Os motoristas ainda estão digerindo os novos preços nas bombas. Não tem como acostumar, né? Porque o preço está altíssimo já. E mais esse aumento que deu, aí acabou de... complicou mais. Para quem só usa gasolina, eu acho que está sendo um problema bastante. Nessa quarta-feira, impostos federais sobre os combustíveis voltaram a ser cobrados. 0,47 centavos para a gasolina e 0,02 centavos para o etanol. Segundo cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o litro da gasolina nos postos deveria subir 25 centavos. Isso porque, apesar do retorno dos tributos, a Petrobras reduziu o preço do combustível vendido para as distribuidoras em 13 centavos. Entretanto, na Grande Vitória, a média de reajuste foi de 0,50 centavos. Neste posto da capital, a gasolina é vendida por R$ 5,49. Neste outro, R$ 5,69. Já esse aí está mais caro, R$ 5,99. Eu estou vindo aqui da Avenida Vitória e vi alguns postos que estão com preço abusivo. Vi postos aí com gasolina R$ 5,79 e aqui está R$ 5,49. Então a gente tem que ficar atento porque não está fácil para abastecer um carro, não. Para esse posto aqui está R$ 5,49. Já no outro ali está R$ 5,69. Aí tem essa diferença aí, de um posto para o outro. Mais do que o prometido. É, mais do que o prometido, mas sempre foi assim. O CEM de Postos argumentou que o aumento das distribuidoras está maior do que as projeções do mercado e do anunciado pelo governo federal. Por isso, notificou as distribuidoras que operam no Espírito Santo para justificar os reajustes praticados. Em meio às reclamações, o governo federal deu até cinco dias para entidades municipais e estaduais, além da sociedade civil, enviarem denúncias à Secretaria Nacional do Consumidor sobre eventuais práticas abusivas. Especialistas orientam a guardar a nota fiscal após o abastecimento. Nessa fase de transição que a gente teve nesses últimos dias, quem tem as notas guardadas dos últimos abastecimentos tem muita facilidade para comprovar esse aumento e para discutir se esse aumento é abusivo ou não. O PROCON estadual e os PROCONs de Vitória e Cariacica informaram que, diante de qualquer irregularidade, podem ser acionados pelos consumidores. Eu acredito que fazer o contato com o PROCON é mais fácil para o consumidor. No PROCON municipal, no PROCON estadual, muitos deles já tem plataformas eletrônicas onde o consumidor pode fazer a abertura da sua reclamação pela internet, então nem precisa se deslocar até o órgão. O PROCONS de Vitória e Cariacica informaram que,